Joga o sertão... Rapaz, você gosta dessa música? Eu não gosto dessa música. Eu fiz essa música pra cantar com a Glória Pires, entendeu? Sem ela eu acho soço, sabe? E a Glorinha tinha um negócio lindo que ela... A Glorinha canta muito afinado e ela é muito graciosa. Ela fazia assim... É que eu andava bem estranho sem saber... E eu não sou fofo, sabe? Mas eu vou cantar porque você gritou, ó. Improvisa aí, Dô Maião. É que eu andava bem estranho sem saber o que fazia, eu não sei. E eu andava assim... Não, 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 pera. Não, com palma fica fofo. Aí eu andava... Aí não dá. Eu não sou bom menino nesse ponto. Canta comigo, vai. É que eu andava bem estranho sem saber o que fazia, eu não sei. E eu andava assim, eu não sei. Se era feliz. No contratempo, bora, palma. Cadê? Eu achava que faria um patrocinante, aí sim, não sei. E eu andava assim, eu não sei. E eu andava assim, eu não sei. E eu andava assim, eu andava assim. 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 A bala que eu te dei A tiraforen A frase que eu nunca vi A frase de hortelã da bala que eu te dei A tiraforen A frase que eu nunca vi A tiraforen Obrigado, Maravis, por ter salto essa canção. O centro de um planalto vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo Como se o resto paga no ar Como se fosse o tente preciso Como é preciso desabavar Qualquer bandeira que a maioria Deveu em minha soberba Como se não fosse tão longe Nas ilhas de Belém do Pará Como castelos nascem no sangue A doverá achar seu lugar Como se faz com todo cuidado A pipa que precisa voar O mar de amor exige vestida Que deve em minha soberba Amém O centro de um planalto vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo Como se houvesse placa no mar Como se fosse um perigo Como se fosse o tente preciso Como é preciso desabafar Qualquer bandeira a Kingston Seелеira e BRα Como se não fosse tão longe Brasilha de Belém no Pará Como castelos nascem em sonho A nuvem alma já se levantar Como se faz com todo cuidado A pipa que precisa voar Cuidar de amor existe neste dia Viveu em dia Viva de Belém no Pará Viva de Belém no Pará Viva de Belém no Pará